Temos consciência de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou como diz uma outra versão, sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, aí ele vai mais para trás, conforme conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então nós começamos com o pré-conhecimento, ele conheceu anteriormente, depois ele predestinou, depois ele chamou, depois ele justificou, e depois ele glorificou. Só ficou um intervalo aí no meio, na ponta, que ele não fez, ele não nos santificou. Porque a santificação não é um ato monérgico, é um ato sinérgico. Monérgico é quando um só trabalha, e sinérgico é quando um age e o outro reage. Então, desde o pré-conhecimento, a predestinação, o chamado, a justificação e a glorificação, são atos divinos. Agora, a santificação é um processo em que Deus age e eu reajo. Em Deus faz uma parte e eu correspondo.